Forró dos Canemé Forró dos Canemé Curtindo esse som aqui no paredão Curtindo com as mulher É porra dos canemé Fazendo estouro aqui no pancadão Estoura, 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 porrazão Porra dos canemé Estoura, 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 porrazão Porra dos canemé Estoura, 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 porrazão Porra dos canemé Essa aqui é pra estourar, hein? Em algum lugar, hein? Vai ter que estourar Vou no embalo do som com as mulher Puxindo o som criado, turbinado Porra dos canemé Vou no embalo do som com as mulher Puxindo o som criado, turbinado Porra dos canemé Eu vou voltar pra estourar, voltar pra incendiar, curtindo esse som aqui no paredão Curtindo com as mulher, é porra dos canemé Pra estourar aqui no paredão Eu vou voltar pra estourar, voltar pra incendiar Curtindo esse som aqui no paredão Curtindo com as mulher, é porra dos canemé Fazendo estouro aqui no pancadão Estoura, 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 paredão Porra dos canemé Estoura, 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 forrozão Forró dos Canemé, história, 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 porrozão, 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 porroz Para ver assim.